Olá, quarto maior PIB do Brasil, o Rio Grande do Sul responde por 7% da economia brasileira. Um dos maiores produtores e exportadores de grãos do país, o Estado conta hoje com uma diversificada economia baseada nos setores industrial, de serviços e agropecuário. Historicamente, os esforços de diversos governos e políticos gaúchos ajudaram a atrair grandes investimentos nas áreas petroquímica, automobilística, de celulose, entre outras. Entretanto, fatores como a dependência do clima e de políticas econômicas nacionais, muitas vezes desfavoráveis, têm prejudicado o Rio Grande. A insuficiência de recursos para investimentos e a deficiência de infraestrutura também são gargalos importantes a serem enfrentados. A partir de uma análise da história e das ações do presente, quais são os caminhos do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento econômico e ambientalmente sustentável? Este é o tema do programa Mobiliza de hoje. E como ponto de partida, vamos acompanhar a avaliação do governador Tarso Genro sobre o momento atual do Estado quanto as políticas para o desenvolvimento gaúcho. Investimentos maciços do governo federal, uma política de atração de investimentos externos por parte do governo do Estado, externos ao Estado, externos ao país, uma safra agrícola extraordinária e o reaparelhamento do Estado para financiar o desenvolvimento da agricultura familiar, das cooperativas, com a reforma também do fundo OPEC. Nós temos hoje um novo sistema de incentivos. E a economia está respondendo. O Estado está sendo jogado para cima, está crescendo, está se desenvolvendo, inclusive em níveis superiores a todo o país. Nós temos, em comparação a junho do ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul cresceu 11,8%. Foi o maior crescimento do país de mês a mês, comparativamente ao ano anterior, que representou a economia do Estado do Rio Grande do Sul. O importante é que nós estamos tendo um crescimento parelho, como você diz aqui no Estado. A agricultura familiar respondendo muito, o agronegócio respondendo muito e investimentos grandiosos na área industrial que vem de fora e também investimentos dos nossos empresários aqui duplicando, às vezes, as suas plantas industriais. E para discutir o assunto no Mobiliza de hoje, nós contamos com a presença de Sérgio Capron, que é diretor de produção e inovação da Agência de Desenvolvimento e Promoção do Investimento do Estado. Ricardo Sonderman, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, a FederaSul. E Luiz Augusto Estrela Faria, técnico da Fundação de Economia e Estatística e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TVE ao Vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Vou começar perguntando a você, Faria, se esse crescimento de quase 12%, conforme disse o governador do Estado Tarso Genro, é visível. E esse crescimento realmente é sustentável? Essas políticas estão em consonância com o país? Olha, eu diria assim, ele não é tão visível porque tem um efeito estatístico no número, porque o ano passado a gente teve uma quebra grande da safra agrícola. Então, esse número é sobre uma base anterior que era ruim. Então, assim, não aparece tanto. Agora, se a gente for olhar outros indicadores, como assim, nível de emprego, nível de salários reais no Rio Grande do Sul, a gente está um pouco melhor que a média do Brasil, sim. O desemprego no Rio Grande do Sul é menor, a gente mede lá na Fundação esse dado para a região metropolitana e ele é um dos melhores desempenhos do Brasil. Então, assim, a nossa economia está um pouquinho melhor que a média do Brasil. Isso realmente, sim, mas não é a mesma, vamos dizer assim, a figura do número é um pouco, pode dar uma falsa impressão de algo muito grandioso, muito insignificativo, porque tem esse peso de o ano passado a agropecuária ter ido mal, porque houve aquela seca, houve frustração, principalmente do milho e da soja, enfim. E esse ano, não, esse ano nós tivemos um ano agropecuário excelente. A soja bateu recorde, a produção de milha muito alta também, até o trigo, que é meio um primo pobre da agropecuária gaúcha, foi bem, está indo bem também. Então, vamos dizer assim, a natureza nos ajudou esse ano. Espero que esses frios e a chuva não continuem prejudicando aqui para frente. E do outro lado, quer dizer, a economia urbana, enfim, a gente vem com aquele processo de um relativo, como é que eu vou dizer, um aquecimento que foi puxado até recentemente pelo consumo e que, mas assim, não se sustenta mais daqui para frente. Então, nós estamos atrás de alternativas para dar bases para o crescimento econômico daqui para frente no que tange à indústria e ao setor de serviços, comércio, enfim, com a economia urbana do Estado e do Brasil. Aí sim, elas são muito interconectadas. Claro que tem um efeito da agropecuária sobre a economia urbana, porque mobiliza aí comércio do interior, compra de insumos, de consumo dos próprios agricultores, enfim, e isso dá uma mexida na economia. Mas, fundamentalmente, o lado urbano, vamos dizer assim, da sociedade gaúcha, ele depende muito do que está acontecendo no resto do país. Capronto, concordas? Quais foram algumas das políticas implantadas que deram certo? Acho que o Rio Grande do Sul, o desafio é manter uma média positiva, porque essas oscilações, seja pelos fatores climáticos, às vezes até por fatores cambiais, é o que tem afetado o mundo. Acho que o desafio hoje é conseguir um pouco mais de estabilidade. Então, pegando a questão do setor primário, que o professor Faria comentava, acho que hoje um desafio muito grande que tem ganhado espaço aqui no Estado é, por exemplo, o tema da irrigação, que é associado à mecanização, sobretudo, tanto no agronegócio, sobretudo na agricultura familiar. São dois temas, a irrigação, para fazer frente àqueles momentos adversos. Nós estamos hoje com um volume, talvez um dos maiores volumes de investimentos em infraestrutura para irrigação. A notícia que nós temos é que, para ilustrar, até três anos atrás nós tínhamos uma indústria no Rio Grande do Sul produzindo equipamentos para irrigação para propriedade. Hoje nós temos três indústrias produzindo praticamente a três turnos. Ou seja, não estão dando conta da produção. Isso significa um investimento significativo nesta área, de fazer frente à seca, que combinando com financiamentos para custeio, para as agroindústrias, para equipamentos, isso torna a vida, tanto a condição de produção mais estável no campo, como também a vida mais digna para quem trabalha no campo. Porque você colaborava no tema desenvolvimento, nós não podemos pensar somente no crescimento, na quantidade do produto, no quantitativo. Eu acho que esta é uma das questões que a humanidade se defronta como um todo e no nosso Estado não poderia ser diferente. temos que se preparar a isso, ou seja, como é que a gente cria melhores condições de vida para a população que trabalha, seja no campo, seja no meio urbano, como é que se produz um alimento de melhor qualidade, um trabalho mais decente, e isso sem necessariamente ter a busca incessante do crescimento. Porque o planeta é finito, a nossa geração está se defrontando com uma questão crucial que gerações anteriores não se defrontaram, que é ver a inevitabilidade de que o planeta não consegue repor a quantidade dos recursos naturais que nós estamos consumindo no modelo de produção industrial e consumista. Então, o que eu quero reportar a isso? Além do crescimento, é a qualidade do crescimento. Como obter melhores condições de trabalho, obter um melhor produto, uma melhor satisfação para as pessoas com este mesmo nível de trabalho. Então, tecnologia, inovação, conhecimento, tanto no campo, como na indústria, como na área de serviço, são os elementos decisivos. Ou seja, usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento para trabalhar menos, utilizar menos o planeta e melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é a última instância, que talvez seja o grande indicador de desenvolvimento. Agora, Ricardo, para alcançar essa estabilidade, também precisa que as pessoas tenham oportunidades. E uma das políticas do governo do Estado é justamente reduzir a desigualdade social, o que estimulou o crescimento de municípios pequenos, até com a própria irrigação e esse leque de oportunidades. Bom, acho que a gente tem que levantar alguns pontos aqui. Toda vez que eu ouço o governador, eu me pergunto se ele está falando do Rio Grande do Sul, porque eu não vejo essa realidade. Acho que, como o Farias comentou, esses números jogados ao vento de 11%, 12%, esses números chineses, são calculados, são ditos de forma irresponsável, porque ano passado nós tivemos uma queda muito grande. Na verdade, o desenvolvimento humano se dá através do desenvolvimento das atividades humanas, industriais, de serviços, etc. Quanto mais livre e mais rápida essa sociedade puder se desenvolver. Nós temos um arcabouço jurídico, burocrático, burrocrático gigante no Rio Grande do Sul. O Capone está falando de irrigação, finalmente está se fazendo irrigação agora, que é um problema de 30 anos, que é uma tecnologia que existe, por exemplo, em Israel, que é onde foi-se buscar a tecnologia. Essa tecnologia existe em Israel há 60 anos. E agora, depois de tanto tempo que começa a se desenvolver isso, e o Rio Grande do Sul, historicamente, a cada 10 anos, tem seis anos, tem três anos bons, seis anos, cinco anos secos e dois anos de grande seco. Historicamente, pega as estatísticas, a gente vai ver que é um Estado que, assim como faz frio e muito frio, e a gente não tem preparação para o frio. Então, a gente peca por uma falta de planejamento gigante, e eu acredito que isso é decorrente pela descontinuidade das políticas de Estado. Cada governo assume e trata a questão do Estado como se ele não existisse antes daquele governo. Então, todo mundo recomeça do zero a cada quatro anos. Então, acho que isso é um problema que a gente precisa resolver a largo prazo. Nós precisamos entender que quem veio para trás fez coisas boas, fez coisas ruins, fez coisas boas, mas manter as coisas boas. Eu acho que a gente sofre, no Rio Grande do Sul, por um grande processo de descontinuidade. Em que pese a haja uma grande empregabilidade, qual é o nível, qual é a massa salarial que está sendo gerada? É uma massa salarial muito baixa, é um emprego muito pouco qualificado, nós não temos valor agregado nisso. Que bom que as pessoas estão empregadas, há de se dizer isso, e há de se manter essa política para os próximos governos que vierem. Mas a gente tem que começar a qualificar essa massa de emprego através de uma qualificação da atividade industrial, comercial, ter mais valor agregado nas nossas atividades econômicas, porque o Estado ainda hoje, 40% da sua economia depende de Deus, não é nem do grão, né? Das condições climáticas. Se chover, se não chover, se fizer frio na hora certa, se não fizer frio na hora certa. E 40, 50% da nossa economia depende disso. O que é um erro, mas isso é planejável. O problema do Rio Grande do Sul, assim como o problema do Brasil, é a falta de políticas de médio e de longo e longuíssimo prazo. Nós não conseguimos pensar num horizonte de 10, 15, 20 anos. Nós temos as piores estradas do Brasil e nós ainda agora estamos discutindo um modelo. Você fala em descontinuidade, Ricardo. Será que não tem um pouco de opção política? Porque quando a gente traça um futuro, um cenário, tem que fazer opções. O que a gente quer e seguir ela? Você como eu passamos por uma geração nos últimos anos que no Brasil, e não só no Rio Grande do Sul, o desenvolvimento foi deixado de lado, o planejamento foi deixado de lado. Claro, claro, o planejamento. Quem fazia planejamento? Foram opções políticas que foram tomadas, tanto no setor público, talvez em desestruturar os setores de planejamento, perder a perspectiva do investimento de longo prazo. Eu acho que foram opções tomadas no passado. Você está me perguntando ou tu quer? Eu acho que nós fizemos uma opção, ou foi feita uma opção, de uma disputa onde a política e o partido estão acima da economia das pessoas. Nós, cidadãos rio-grandenses, trabalhamos para sustentar o Estado, quando deveria ser o contrário. O Estado deveria estar a serviço da sociedade do cidadão. E não está, em que pese os lindos discursos e as maravilhosas citações, não está. A realidade é que não está. E empreender no Rio Grande do Sul é um ato de heroísmo. O empresário que empreende no Rio Grande do Sul, e vamos olhar, muitas das nossas empresas estão saindo do Rio Grande do Sul porque conseguiram crescer em outros estados. E outras estão chegando, e outras estão se desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ricardo. O que o Ricardo comentou, Caprão, ele apontou alguns empecilhos para esse crescimento sustentável que impede, muitas vezes, a competitividade do Rio Grande do Sul com outros estados brasileiros. Entre eles, o excesso de burocracia, a própria dívida pública, a falta de qualificação de mão de obra, que são problemas realmente históricos e que muitas vezes as políticas atuais não conseguem combater porque vêm de anos atrás. O que mais precisa para que esses fatores que impeçam não sejam mais uma forma de trancar esse desenvolvimento? É verdade política, determinação em fazer. Eu passei, desde o meu tempo da faculdade, os últimos anos, ouvindo sempre de que, olha, de que não dá, de que tem que fazer menos, de que tem que enxugar, de que tem que racionalizar. Eu acho que é justamente o contrário. A gente tem que fazer mais, a gente tem que buscar, tem que buscar tecnologia em Israel, tem que buscar tecnologia na França, tem que buscar tecnologia em Cuba. Sim, é o papel do governo. O papel do governo é criar condições, parelhas de oportunidades. Exatamente. Então, recuperar investimento em saúde, em educação, e se vocês, eu posso afirmar com absoluta certeza, nós estamos atingindo, se nós não atingirmos agora os mínimos constitucionais, tanto de saúde de educação no Rio Grande do Sul, nós estaremos chegando muito perto. É insuficiente, claro que é, mas olha a realidade de cinco anos atrás. Então, eu vejo assim, o que é a determinação e qual é o caminho que nós estamos seguindo? E eu vou discordar de ti, eu acho que o governo do Estado tem sim o papel de preparar junto com o setor privado, junto com as universidades, os institutos de tecnologia, de pesquisa, condições para a atividade econômica se desenvolver. Não é aumentando o tamanho do Estado, não é aumentando a responsabilidade e o gasto do Estado. Vamos ver a opinião, vamos ver. Ricardo, no mundo inteiro, os países desenvolvidos têm Estado grande, o problema não é o tamanho do Estado, o problema é qual é a relação que se estabelece entre o Estado e o Estado para que o privado dê um resultado para a população, assim como o público dê resultado para a população. E nisso nós temos que recuperar, e acho que essa é a necessidade, recuperar o serviço público, a condição que a população precisa. Deixa eu ver a opinião do Faria, qual é o papel do Estado e qual é o papel da iniciativa privada nesse desenvolvimento econômico? Eu vou citar um exemplo que hoje está um pouco esquecido, que é um setor, enfim, que definhou na economia do Rio Grande do Sul, mas que, assim, há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos o orgulho que era o setor coreiro calçadista, que era, assim, um carro-chefe da economia do Rio Grande do Sul, que exportava e tal. Se a gente for olhar o que era aquele setor coreiro calçadista, aquilo era tudo uma improvisação, porque a gente tinha um couro de má qualidade, tinha uma mão de obra sem nenhum treinamento, né, eu me lembro que, assim, né, naquela época lá em que quando as coisas começaram a declinar, eu participei de um debate na televisão e tinha um empresário aqui de Novo Hamburgo, e ele comenta assim, eu não consigo entender como é que os chineses ganham da gente, porque se a gente paga um salário miserável, tem uma mão de obra baratíssima, lá eles devem ser escravos e tal, né. E eu disse assim, pô, tu vê, o jeito que o empresário está pensando sobre o negócio dele, quer dizer, o meu negócio é uma muquiranagem. Eu acho, assim, a gente teve muitas ilusões na história do Rio Grande do Sul com coisas que, num certo momento, deram certo por uma circunstância. Era uma circunstância que, mesmo com o couro de má qualidade e a mão de obra ruim, a gente conseguia exportar. Por quê? Porque tinha incentivo do governo, porque tinha um câmbio super favorável, enfim, uma série de outras coisas. E não tinha a concorrência que tinha hoje. É, e não tinha outros participantes do mercado, como apareceu recentemente. Aí esse setor, mingou, e ele mingou tanto que ele ainda não consegue achar muito uma saída. Porque ele precisaria o quê? Bom, tem que ter um outro tipo de indústria de curtume, tem que ter um couro bom. E esse couro bom começa até lá na pecuária, não pode ter carrapato no gado para o couro ser bom. Então, assim, são uma série de coisas que tem que acontecer. Essa mão de obra não pode ser um sujeito que, enfim, que saiu ontem da lavoura e caiu ali numa fábrica e diz assim, ó, pega uma agulha, uma linha e sai a costurar esse sapato. Bom, costurar um sapato é melhor que costurar um saco de feijão. E com a redução do desemprego no Brasil, que eu tenho ouvido desse setor, tem dificuldade de buscar trabalhadores porque pagam um salário maior. Hoje, toda essa região, eles têm dificuldade, assim, o que sobrou dessa indústria, ela tem dificuldade. A gente não soube gerar valor agregado, a gente não soube como os italianos gerar moda no sapato. É, por exemplo... A gente não soube gerar tecnologia para fabricar mais como os chineses. A gente perdeu o passo, né? O que eu queria chamar a atenção é isso, quer dizer, assim, a nossa história também está cheia de algumas ilusões. Eu me lembro, né, antes disso, teve lá a época do polo petroquímico. Foi também, no certinho, uma grande ilusão. Houve uma luta política intensa para convencer o governo militar a botar um polo petroquímico aqui e tal. Veio o polo, bom, tudo bem. Nós temos hoje um número importante lá de produtos petroquímicos nas nossas exportações. Tem um município que ficou, enfim, o município com o maior PIB do estado, que é Triunfo e tal, mas se o polo está aqui de um lado e a cidade de Triunfo vai lá do outro lado, ela é um... Parece que está no tempo do tempo e o vento ainda. Nós fizemos um esforço gigante para trazer uma fábrica de semicondutores e ela está parada lá tentando achar alguém que compre. É. De novo, falta de planejamento. Eu acho que, assim, a gente tem, vamos dizer assim, tem uma história de falsas promessas. Eu acho que a gente tem que um pouco se... E eu acho que talvez, assim, por que a gente acredita em falsas promessas? Porque falta um pouco no senso de identidade própria nossa. Quer dizer, saber, bom, mas, assim, quais são as vocações do Rio Grande do Sul? Se a gente pegar os países com alto nível de desenvolvimento, eles de alguma maneira encontraram alguma vocação. Se eu pensar assim, a Austrália não é só canguru e ovelha no meio do deserto. Eles conseguiram encontrar algumas vocações e fazer coisas que davam certo lá. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo. A mesma coisa, posso pensar na Suécia, na Noruega ou na pequena Islândia, que hoje até é um exemplo internacional na coisa da crise financeira e tal, porque eles acharam uma saída diferente, né? Enfim. Vamos falar depois do intervalo quais são os setores em desenvolvimento aqui no Estado, já que contamos com um povo bastante empreendedor e inovador. Rápido intervalinho no programa Mobilize. E voltamos já. E voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate os caminhos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Para ampliar a discussão, a nossa reportagem foi ouvir três especialistas que avaliam as questões de infraestrutura logística, desenvolvimento sustentável e incentivo à inovação e tecnologia. Vamos ouvir o que eles têm a dizer a respeito do assunto. O modelo de interação desses três agentes em parques tecnológicos é uma experiência mundial, não é uma experiência só brasileira. Em outros países, especialmente na Europa, nos Estados Unidos e agora, inclusive na Ásia, tem tido um desenvolvimento bastante sério. Nós estamos perseguindo esse desenvolvimento. E nesses locais, essa interação tem gerado resultados muito efetivos, muito representativos efetando o entorno regional onde esses ambientes estão instalados, desenvolvendo o Estado, a região, o país, inclusive, por esse tipo de iniciativa. Então, o que a gente estima disso? É que o potencial de desenvolvimento dessas iniciativas, especialmente quando a gente olha para o exterior, é imenso ainda no Brasil. A ideia do Plano Rio Grande do Sul Sustentável é de gerar um ambiente sustentável, um Estado sustentável, para que a gente consiga atrair os melhores tipos de investimentos, as pessoas, as empresas que têm uma cultura já de sustentabilidade, que, lembrando, muito importante, a cultura de sustentabilidade inclui o respeito ao meio ambiente, justiça social, ou seja, remunerações decentes, tratamento decente aos empregados, e respeito cultural também. Claro, viabilidade econômica não é importante ressaltar, porque isso é óbvio. Mas, então, um Estado que consiga dar essa educação, essa visão para a sua população, vai atrair as empresas da melhor qualidade. Até porque, quando a gente ganha, às vezes a gente quer desenvolvimento a qualquer preço, quando a gente atrai uma empresa que não respeita o meio ambiente ou justiça social, a gente expulsa e inviabiliza muitas empresas boas. Então, não cabem no mesmo universo. O Rio Grande do Sul, finalmente, está fazendo a sua opção. E nós estamos construindo as bases. Ao mesmo tempo que se faz o planejamento propriamente dito, de médio e longo prazo, que nós estamos estimulando, nós estamos tomando ações imediatas. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem uma característica muito peculiar, que é da sua história. O Estado sempre dependeu do governo federal para investimentos na área de infraestrutura e na logística. Bem diferente do que ocorreu no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, você tem, saindo da cidade de São Paulo para o interior, cinco autoestradas, todas elas estaduais, e eles sempre investiram muito mais do que nós. Mas nós temos um fator histórico que deve ser analisado. E isso, de certa forma, faz com que a nossa infraestrutura esteja bem aquém da nossa necessidade. Então, o Rio Grande do Sul optou, dentro de uma política federal, também pelo transporte rodoviário, que realmente é um transporte muito barato e muito flexível. E como a nossa economia toda é voltada para o agronegócio, nós temos alguns gargalos na área de, por exemplo, na área de soja. Uma realidade, cria um congestionamento, mas uma questão de tempo, a gente entende que isso vai ser superado. Mas não a curto prazo, vai demorar uns 10, 20 anos para as questões orçamentárias que nós temos no governo. E aqui nos estúdios, nós seguimos com o debate, contando com a presença de Sérgio Capron, que é diretor de produção e inovação da Agência de Desenvolvimento e Promoção do Investimento do Estado. O Ricardo Sonderman, que é vice-presidente da Federação das Associações Comerciais de Serviços do Rio Grande do Sul, a FederaSul. E o Luiz Augusto Estrela Faria, que é técnico da Fundação de Economia e Estatística e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ricardo, disciplina, planejamento e qualificação da mão de obra, que foram alguns dos pontos apontados pelos entrevistados, são mais importantes neste momento do que inovação? Eu não colocaria que tenha uma ordem, eu acho que essas coisas estão completamente interligadas. A inovação é uma obrigação, porque em mercados de super concorrência, você só vai vender e só vai entrar nesses mercados se você tiver alguma coisa diferente a oferecer. Bem, o que o Faria estava comentando, a indústria nossa do calçado, ela parou no tempo, ela era uma exportadora de mão de obra. Ela não poderia estar fazendo caixinhas de madeira, faziam sapatos. Era exportadora de mão de obra. Então, a gente precisa encontrar essa nossa vocação. Eu coordeno na Escola Superior de Propaganda e Marketing a incubadora e parque tecnológico da indústria criativa. Qual é a nossa percepção? De que nós temos talentos criativos no Rio Grande do Sul. Se a gente olhar as televisões, as produtoras de vidas, as agências de propaganda em todo o Brasil, vamos encontrar gaúchos lá. Por que eles saem daqui? Porque aqui não tem um mercado. Porque aqui a massa salarial, ao chegar a um determinado ponto, esse pessoal vai embora. Ele encontra a oportunidade de crescer mais e ganhar mais fora daqui. Então, como é que a gente retém esse pessoal? Através da criação de novas indústrias e de um mercado, de um cluster, que eles possam, a partir daí, fabricar para o mundo. Eu ouvi o Mosqueta falando, meu colega, de um empreendimento de muito sucesso, que é o Tecnopuk. E nós estamos fazendo caminhos paralelos. Um é cliente do outro. Eu não estou desenvolvendo tecnologia, mas eu estou desenvolvendo as ideias que vão correr em cima de plataformas de tecnologia. Eu acho que aqui entra uma definição do papel indutor do Estado. O Estado é indutor, ele não é o operador do desenvolvimento. Ele tem que criar as condições para que a iniciativa privada, e para que a iniciativa privada, quando a gente fala isso, não significa que são empresas gigantes, multinacionais. Não, são centenas e milhares de pequenas empresas formadas por duas, três, quatro, dez pessoas que vão se colocar no mercado e é isso que faz uma economia crescer. É a soma de milhares de pequenas ações e investimentos, porque esses pequenos investidores amanhã serão um médio investidor, depois serão uma grande empresa e levarão, então, riqueza para todos. É através dessa cadeia de produção positiva, desse círculo virtuoso. O que a gente encontra hoje, apesar do discurso, é uma dificuldade fantástica de empreender. Levamos aqui de 30 a 45 dias para abrir uma empresa, onde são pagas taxas, contador. Até você, uma pequena empresa, abrir, ela levou quase dois meses e gastou dois, três mil reais. Ou seja, isso é completamente desinibidor. Isso não é só um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil. Talvez o Rio Grande do Sul e o Porto Alegre seja um pouco pior. Mas essas pequenas coisinhas, a vida é feita de pequenas ações. As grandes ações, elas só são feitas se a gente pôde, antes, construir uma estrutura em que esses pequenos surgiram. Nós, hoje, fazemos hoje, o que a gente vê no Estado, é um papel absolutamente desestimulante para o pequeno investidor. Concordas, Caprão? Quais são alguns dos gargalos que precisam ser melhorados para fomentar esse crescimento e o surgimento de novos negócios? O desenvolvimento, ele é um somatório de pequenas e de grandes ações. E aí eu retomava, talvez, a primeira parte da fala do Roberto, que é a questão do planejamento e, em si, um outro elemento, que é a coordenação e a cooperação do papel entre as instituições, seja o público, seja o privado, seja as nossas instituições, como as universidades, que são comunitárias ou confeccionais, será que são públicas ou privadas, não sei, será que os espaços desses de discussão, eles não têm esse limite tão claro entre essa oposição entre público e privado. Até porque algumas ideias só saem do papel na parceria, né? Isso, tem que ter complementaridade. Então, eu agravo esse elemento de complementaridade. E aí, iniciativas, ações e perseguir determinados caminhos. Então, acho que o exemplo colocado aqui, sejam os parques tecnológicos, sejam os arranjos produtivos que existem no Rio Grande do Sul, e são diversos, e aí também apoio um pouquinho, talvez, pegando a ideia do Faria, não se pode fazer uma aposta única em termos de desenvolvimento. Não vai haver uma grande empresa, um grande setor, que será a redenção do Estado. Talvez o polo naval hoje é uma grande oportunidade, mas não é só para montar estaleiro lá e empregar 5, 6 mil pessoas lá em Rio Grande. É uma grande oportunidade para nós elevarmos o nível de produtividade e eficiência de uma série de indústrias, desde o metal mecânico até o eletroeletrônico, os arranjos produtivos eletroeletrônicos, o metal mecânico da Serra, que tem na oportunidade de fornecer para os estaleiros e para a Petrobras, incorporar tecnologia. E a Petrobras aposta muito, investe muito em tecnologia. Então, nós temos uma grande oportunidade. Temos talvez uma outra aqui, que é o adensamento agora, da nossa indústria do setor automotivo, arranjo de autopeças, automotivo da Serra, instalação de uma montadora de caminhões. Nós já temos tradição em fabricação de ônibus, em chassis, ou seja, estamos adensando uma cadeia produtiva, que ela se ramifica por diversos outros setores. Mas isso é mais um elemento. Nós temos, eu acho que assim, só pegando os arranjos produtivos. Hoje o Estado apoia, nós apoiamos efetivamente uma relação direta, pelo menos 20 arranjos produtivos locais aqui do Estado. Tem diversos segmentos, alguns de indústria forte, com tecnologia, outras de uma indústria mais tradicional, outros do setor primário, ligado a agroindústrias familiares, alguns muito relevantes para o PIB geral do Rio Grande do Sul, outros muito relevantes para aquelas regiões, lá para a região celeiro do Rio Grande do Sul, lá para a região das missões, onde as grandes empresas não vão, onde não há atratividade para a mobilidade das grandes empresas. E quando o Roberto coloca, as pessoas vão para... Ricardo, desculpa. Muito prazer. Ricardo. Vão para outros estados, vão para Rio e São Paulo. Quer dizer, ainda há uma grande concentração no país, há uma concentração no Rio Grande do Sul. Mas a aposta do desenvolvimento, ela é muito... Ela precisa ser feita em diversos segmentos, diminuir os desequilíbrios regionais. Os parques tecnológicos, que eu acho que é assim, hoje nós temos consagrados no Rio Grande do Sul e no Brasil, somos referência internacional, tanto o Parque da PUC quanto o Tecnocinos, mas nós temos outros projetos. Nós estamos analisando no governo do Estado hoje, pelo menos outros 12 projetos de parques tecnológicos em diferentes regiões do Estado. Então, esse tipo de aposta e esse investimento que o governo está fazendo, por isso que eu digo uma opção, fazer a opção, planejar, buscar, ir para frente de uma forma coordenada entre as instituições, seja o setor público, setor privado. Isso é que desentrava. Isso é que, dessa forma, nós vamos destravar os gargalos que existem. Agora, Faria, o Caprão citou alguns setores em plena expansão, a própria energia eólica, o setor polo metal mecânico, o polo naval. Que outros setores poderiam crescer, poderiam contribuir para a maior participação do Estado no PIB nacional, que ainda não receberam essa ajuda necessária. Pois é, eu acho que, assim, isso é uma questão de, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que ir encontrando as nossas capacitações, as nossas vocações, como eu falei no primeiro bloco. Eu acho, assim, eu amadiçoei um pouco aqui a indústria coreiro calçadista, mas eles deixaram um legado que é essa ideia do arranjo produtivo local, do funcionamento de empresas em rede, de as empresas estarem localizadas no mesmo lugar, e isso que gerar a maior eficiência de fazer alguma prospecção de mercado em conjunto, de fazer design em conjunto. Então, tem um aprendizado que ficou dali, que outros setores da economia do Rio Grande do Sul aprenderam, apesar de todas as mazelas, enfim, desse setor coreiro calçadista. Eu acho que a gente precisa resolver, talvez um grande gargalo ainda tenha a ver com o funcionamento do setor público. E aí eu vou dizer, assim, uma coisa um pouco, vamos dizer assim, na contramão do que em geral a gente ouve. Porque nós, né, quer dizer, o Brasil entrou numa grande crise lá nos anos 80, era a inflação e tal, né, e o setor público estava no meio daquilo, o setor público se endividou, o setor público faliu financeiramente e tal, né. Então, a gente começou a enxergar o setor público como um mal, né. E, vamos dizer assim, quando vem, né, nova constituição, redemocratização e tal, se achou, diz, bom, o setor público tem que melhorar a eficiência, ele tem que funcionar melhor e tal, e foram, se mudaram as regras de funcionamento do setor público. Só que, infelizmente, eu acho que, assim, essa reforma administrativa do setor público que foi feita, um, ela não tocou num ponto que é central, que é o financiamento do setor público. Nós continuamos com a mesma estrutura tributária, arcaica, velha e ruim, e que é injusta ainda por cima. Isso é o pior de tudo. Quer dizer, as pessoas mais pobres no Brasil pagam mais imposto do que os ricos. Agora, recém, tem uma discussão no Congresso para se cobrar também IPVA de lancha, iate e jatinho particular. Tu imagina, quer dizer, a estrutura é tão injusta que o cara que tem uma moto, o motoboy, paga imposto, e o sujeito que tem o iate não paga imposto pelo iate. Não, troço, só no Brasil é uma coisa dessa. Ele também paga imposto, só que a conta dele não vai salvar o Brasil. Sim, não, de qualquer maneira, mas esse, o imposto de propriedade de veículo, ele não pagava, entende? O que eu acho que se criou de ruim para o setor público? Se aumentou exigências e burocracias mais do que já existia antes. E, assim, se começou a criar critérios de engessamento também da própria agilidade da administração pública, do tipo, tem limite de gasto para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então, o administrador não tem liberdade de planejar muita coisa, porque o orçamento dele é todo meio engessado, porque tem um monte de despesa que já está na lei. E as próprias barreiras comerciais impostas que vendem a distribuidade. Então, um exemplo, óbvio, que volta e meia a TV está mostrando, ah, tem um hospital em tal município que não funciona, está pronto e não pode funcionar, por quê? Porque a prefeitura estourou o limite de gasto com o pessoal e não pode contratar médico. Ou tem uma escola fechada também, porque a outro município lá estourou o limite. E mesmo a solução que seria fazer uma PPP, ele não tem autonomia para fazer. Ele não pode fazer. Então, assim, acho que a gente precisa, vamos dizer assim, repensar o setor público, mas assim, no sentido um pouco, como é que eu vou dizer, a gente tem que apostar mais na boa intenção das pessoas. Porque, na verdade, a ideia é de que todo administrador público, ele quer roubar, ele quer fazer coisa para os amigos. Então, a gente tem que criar um monte de regras em cima dele e deixar ele engessado para ele não poder fazer coisas mal feitas, como diz a presidente Dilma. Bom, só que de tanto criar mais e mais regras, o cara não consegue fazer nada. É melhor deixar ele mais livre. E quem fazia a sacanagem, continua fazendo. E confiar. Claro, porque até assim, os nossos vizinhos aqui do Prato têm um ditado que é et ala lei e et ala trampa. Quanto mais empecilha eu colocar, mais possibilidade do vendedor de facilidade fazer o seu negócio ilegal. De burlar a lei e aumentar a corrupção. Então, é melhor você dar mais liberdade para o Legislativo e o Executivo decidirem o que fazer e tal, e negociarem o projeto de desenvolvimento, como é que você vai gastar, e confiar e dar, instrumentalizar a polícia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, a ir atrás dos malfeitos. E não adianta criar a regra. Mudar a lei para poder punir. Mudar a lei para fazer punir, tirar esse monte de recurso. Poder punir melhor. Eu acho que até assim, uma coisa se mudou agora, por exemplo, que é a ideia que já existe nos Estados Unidos, na Europa há muito tempo, que é responsabilidade penal também de pessoa jurídica. Que isso era um problema no Brasil. Você tem o corruptor, os corruptos até se conseguem pegar, mais ou menos. Mas o cara que corrompe, não, porque em geral é uma pessoa jurídica. Aí você tem que descobrir dentro da pessoa jurídica quem foi o responsável pelo ilícito. E é muito difícil, porque é um colegiado, é uma empresa, tem várias pessoas trabalhando. Então, você não consegue tipificar ali o delito. Agora, não. Bom, se a pessoa jurídica pode ser condenada, como aconteceu nos Estados Unidos já há muito tempo, aí tu muda de problema. A própria Siemens, com todo esse assunto do metrô de São Paulo, na Alemanha ela já foi condenada a uma multa de bilhões de euros e ela está sofrendo forte na Alemanha. É, é. A gente só tinha... Por algo que ela está fazendo aqui. Mas aqui a penalização também sofre com a burocracia. Aqui não vai penalizar, mas na Alemanha, onde é matriz, ela já está sofrendo. Recém a lei está sendo mudada, quer dizer, não vai caber para esse caso. A única punição de pessoa jurídica que já tem no Brasil é a do crime ambiental, né? Que daí tem multas pesadas. E o imposto, né? Bom. Mas aí tem uma série de recursos também, né, Faria? Claro. Para poder cumprir a lei. Também tem tudo isso. Enfim, o nosso processo também judiciário é um processo também muito arcaico. É do tempo, enfim, que era tudo escrito à mão e tal, né? É muito lento, complicado, tem recurso demais e tal. Tudo isso atrapalha um pouco. Até assim, Néstor, pensar a administração pública, por exemplo, ela é obrigada a recorrer de tudo que é condenação que ela recebe. Então, assim, uma coisa também que sempre facilita, o meu pai era advogado e ele dizia, antes de ir para o juiz eu faço acordo. Porque é muito melhor fazer um acordo com a outra parte do que esperar o resultado do processo. O setor público é proibido de fazer acordo. Ele tem que recorrer até o Supremo Tribunal Federal em tudo. É uma coisa maluca. E aí, muitas vezes, tu vê casos em que a empresa deve algo para o Estado, o Estado deve algo para a empresa e tu não pode fazer um acerto de contas. Tu tem que levar dois processos até o final para poder chegar a um acordo e não se... Porque não dá para fazer, porque é proibido fazer acordo. Então, os bons... Na verdade, assim, os bons pagam pelos ruins, né? Então, os bons administradores, que imagino que existem no setor público e no setor privado, existem muitos, acabam limitados... Eles acabam isso. O cara que tem boa intenção não consegue fazer o projeto andar porque tem um monte de entraves e tal. Então, acho que essa é uma discussão... Claro que não é só do Rio Grande do Sul, porque boa parte da legislação é federal, enfim, tem que ser discutido lá no Congresso. Mas muita coisa pode ser doido lá. Mas tem coisa que dá para fazer aqui. A gente segue com a discussão de quais os caminhos para o desenvolvimento do Estado depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos já. E estamos de volta com o programa Mobiliza pela TVE. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. Nós estamos discutindo os caminhos para o desenvolvimento do Estado. E você pode também comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobiliza.tv Queria te perguntar, Caprão, de que maneira esse excesso de burocracia que foi apontado aqui durante o debate pode ser reduzido para que haja o protagonismo econômico novamente do Estado? Tem possibilidade? Tem, eu acho que concordando com a linha de associação do Faria, eu costumo dizer até que a estrutura de Estado que foi montada nas últimas décadas que a gente vive hoje, ela é uma estrutura para não funcionar. Eu digo assim, tem que ter muita vontade, muita determinação hoje para atuar no setor público e fazer as coisas funcionarem. Então, concordo assim nessa linha de raciocínio. Agora, é possível sim. Primeiro tem que ter, acho que existe muita possibilidade tanto de orientações de simplificação, de primar mais pelo resultado, pela ação finalística, que tem menos pelo processo, pela formalização, pela processualização das ações, mas também de constituir outros espaços de ação em que o Estado pode ter uma relação mais direta com a população, com a cidadania, de participação mais direta. Se a população tiver mais aberta as informações e fizer um controle direto de decisão, de fiscalização, talvez seja a melhor transparência possível e isso com certeza entra dentro de um espírito de agilidade, de um Estado mais aberto, mais relacionado com a sociedade. Igual, de igual maneira, em espaços de participação, de construção com as diversas instituições, seja por participação direta, com as instituições ou com representantes, de opções, de que caminho se tem de prioridade para aqueles que são as vocações, ou os arranjos produtivos, ou a ênfase na tecnologia, ou na inovação. Quer dizer, construir espaços. Vou mostrar na sequência o espaço da política industrial que o Estado estabelece. Acho que é uma iniciativa que nós reunimos em torno de 400, 500 pessoas para construir políticas para diversos setores, 22 setores da economia. Se tem antes, nós temos 20 arranjos produtivos. Em cada arranjo produtivo, nós temos pelo menos 15 pessoas, instituições, que participam na definição da prioridade de investimento, de projetos estratégicos, de capacitação, na área de tecnologia. Portanto, nós temos centenas, quem sabe até mais, enfim, centenas de pessoas pelo Estado inteiro, instituições que constroem este espaço do desenvolvimento. Quais são os próximos investimentos do Estado na política industrial prevista? Olha, o investimento, nós temos uma relação de atração de investimento em setores privados, mas acho que o foco principal hoje, que se está colocando muito, é na infraestrutura, principalmente de energias, infraestrutura de logística para o Estado e de energias renováveis. Acho que são dois segmentos, assim, que o Estado tem trabalhado bastante. Além do que já deve acontecer, eu diria assim, como uma tendência dentro de setores específicos da economia. Do ponto de vista do setor público, eu acho que essas parcerias, tanto com o setor, com o governo federal, na infraestrutura das nossas, de estradas, acho que hoje a hidrovia é um, se está se criando boas condições para que o investimento na hidrovia tenha, de fato, um retorno com a navegabilidade aqui pelos portos. E acho que já tem alguns retornos interessantes. Eu falei antes aqui a parte da logística. Esse ano eu não ouvi problema de carga, de problemas no porto de Rio Grande, por exemplo, que sempre foi um gargalo nosso escoar a produção de Rio Grande. Pelo contrário, nós temos tendo hoje produção que está descendo do Paraná para ser escoiado, que em vez de sair pelo porto de Paranaguá ou de Santa Catarina, estão descendo para Rio Grande. Ou seja, nós conseguimos uma eficiência muito significativa no porto de Rio Grande, mesmo tendo toda a movimentação hoje, que é o polo naval. Então, eu acho que tem assim, é um conjunto, como eu disse antes, não existe uma aposta única. Ele é um conjunto de apostas. Em diversos segmentos que a gente está vendo, da infraestrutura, tecnologia, acho que são os caminhos que o Estado está trilhando aí para buscar inovação e mais conhecimento para um desenvolvimento mais sustentado. As considerações finais de vocês, concordas com o Caprão, Ricardo? Eu acho que o Estado, ele tem obrigações, e ele deveria se resumir às funções básicas do Estado, que é educação, saúde, justiça e segurança. O Estado, como indutor de políticas industriais, comerciais, ele acaba se metendo a fazer coisas em que ele não sabe fazer. Ele deveria se resumir a essas atividades. Acho que, por exemplo, o simples fato de nós, não é deste governo, eu não estou falando deste governo específico, mas dos outros três, quatro, cinco governos, a incapacidade de poder fazer um processo de políticas público-privadas. A gente está ali, discussão do presídio em Canoas, há anos essa discussão, vai, não vai. Acho que existe muita vaidade na política, que impede e que deixa à margem a sociedade de verdade. Nós somos uma sociedade de verdade e ficamos assistindo a política para ver o que acontece, para ver o que nos deixam fazer. Acho que essa é a relação. Não sei se um pouco da sugestão de filme que eu estou dando... A gente já vai dar. É um pouco sobre isso aí. Vou dar um minutinho para o Faria fazer as considerações finais. Eu acho assim, tem alguma coisa que o Estado brasileiro negligenciou historicamente. E apesar de a gente ter um sistema de previdência social, ter um sistema de assistência social, ter um sistema de saúde, de educação, enfim, eles foram historicamente negligenciados. Tem subinvestimento e baixa qualidade desse serviço. O Estado brasileiro deu prioridade, historicamente, a construir estradas, a fazer logística, enfim, até a investir em alguns setores, como é o caso da Petrobras, como foi a Vale do Rio Doce há algum tempo, enfim, energia e tal. Bom, hoje até a sociedade está na rua pedindo transporte, educação, saúde, enfim. Por que isso? Porque há, vamos dizer assim, depois de um período de uma certa bonância econômica, em que você tem uma redução da pobreza, uma melhoria dos empregos, dos salários e tal, as pessoas dizem, bom, tem alguma coisa que vai além do meu emprego e do meu salário, que é eu chegar na hora, no trabalho, por uma tarifa de transporte módica, que é o meu filho ter uma boa escola, que é quando eu ficar doente, eu ser atendido prontamente e tal. Esse é um lado negligenciado e que requererá muito investimento público. Então, assim, nós temos uma equação de como financiar essas políticas, o que está para ser resolvida. Com a estrutura tributária que a gente tem hoje, isso é complicado. A gente citou alguns problemas aqui que são históricos, que se repetem de governo para governo. Então, para entender isso, é preciso também entender um pouco da história. E as dicas de livros e filmes dos nossos convidados falam um pouco sobre este tema. A indicação do Ricardo é memórias da Segunda Guerra Mundial, importantíssimo para entender. Do Churchill, o que as pessoas vão encontrar aqui? Na verdade, eu acho que Churchill é um personagem importante, um homem, um grande homem, falho como nós todos, mas que dentro das nossas imperfeições e dentro das imperfeições que nós todos temos, construiu com uma grandeza incrível a salvação do hemisfério ocidental. Ele, durante dois anos e meio, lutou, dois anos lutou a guerra sozinho e sustentou a defesa do mundo ocidental, da cultura judaica cristã, contra o socialismo de direita, que era o nazismo. Então, eu acho que ele tem grandes exemplos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelas memórias. É a história da Segunda Guerra contada pelo seu maior protagonista. Acho uma leitura interessante. Foi uma tese de mestrado, foi análise dos discursos do Churchill durante a guerra. E tu tanto gostas dele que tu indica outro livro dele. É, esse pequeno aqui, A Verve e o Veneno, são uma redução, são algumas frases fantásticas. E o Explicando o Modernismo, do Stephen Hicks, é um livro que discute um pouco esse caminho entre a discussão que a gente tem entre a esquerda e a direita de hoje, e até as nossas manifestações aqui no Brasil, como elas estão baseadas em premissas equivocadas, né? E como a solução está na liberdade humana, e não na redução da liberdade. Já a indicação do Capron é o plano de implantação da política industrial para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. O que as pessoas encontram nesse plano, Capron? Encontro um esforço aqui, de parte do governo, e dezenas de instituições do Estado que fazem o desenvolvimento do cotidiano. Então, aqui nós, o governo do Estado organizou, na verdade, o conjunto de instrumentos de políticas públicas e de relação com pelo menos 22 setores da economia. Portanto, aqui é um esforço de coordenação para que todos aqueles que têm interesse em saber onde é que estão as prioridades, seja dos milhares de empreendedores que tem no Estado, dos milhões de trabalhadores, como é que a economia se organiza, quais são as nossas prioridades, quais são as nossas ações e o que nós estamos buscando aqui de melhorar nos diversos setores aí nessa relação público e privada. E é importante lembrar que essa publicação está disponível no site agdi.rs.gov.br. A sugestão do Ricardo é o livro Explicando o Pós... Modernismo. Pós-modernismo. Não, a gente já falou, né? Vamos falar sobre a dica do Faria aqui, que é a subsistência do homem em ensaios correlatos. do Polanyi. É assim a pronúncia? É, Karl Polanyi, acho que é. Enfim, ele é um economista, historiador da economia húngaro, que com a invasão nazista da Áustria, onde ele vivia, ele teve que se mudar para os Estados Unidos e lá ele produziu uma obra muito interessante dizendo o seguinte, um pouco assim, uma crítica à maneira como os economistas pensam. Ele diz assim, os economistas acham que economia é estudar o mercado, mas não, economia é estudar a subsistência do homem. Porque assim, a economia é uma arte também pela qual a humanidade vem há milênios construindo, produzindo seus meios de subsistência. É isso que tem que ser. São relações humanas. O mercado é uma das formas como a subsistência pode acontecer, mas existiram outras formas antes do mercado e existem, paralelas ao mercado, diversas outras formas de subsistência do homem. Então, é um pouco uma discussão sobre isso, e sobre como a sociedade, vamos dizer assim, a subsistência está ligada a valores como reciprocidade, como equilíbrio, como cooperação, entende? Que vão além de uma visão, vamos dizer assim, muito unilateral de que a atividade econômica é só concorrência, é só disputa de mercado e tal, e não é isso. Já para quem prefere assistir filmes, temos também boas indicações aqui. O que tratas a tua indicação, Ricardo? Esse é um filme dos anos 80, do Spike Lee, bem jovem, ele era diretor e ator, e ele, inclusive, lança muito do movimento rap que vinha acontecendo, ele traz para o cinema, até a Public Enemy, que é uma das bandas que agora entrou para o Hall of Fame. Mas esse filme é legal porque é o seguinte, várias pessoas, começa sobre uma revolta de brancos e negros dentro de um bairro, onde tem uma pizzaria de um italiano com fotos de só gente branca e todo o bairro é negro. E aí começa uma discussão sobre isso e todo mundo tem razão nos seus argumentos, só que no andar da discussão, acontece uma grande revolta, uma das pessoas morre, não sei o quê, e bom, todo mundo tinha razão até perder a razão. Eu gosto muito desse filme, eu uso ele em sala de aula, para que a gente nunca perca, a gente pode brigar por ideias, mas a gente tem que chegar em um determinado momento, marcar uma data e dizer, bom, a partir dessa data, a gente tem que chegar a uma conclusão, a gente tem que andar para frente, vamos nos acertar para ir para frente. Lá na frente a gente vê de novo, mas eu acho que é um bom filme, é um exemplo de como as pessoas tinham razão e depois perdem. E a outra indicação é o Capitalismo, História de Amor, do documentarista Michael Moore. O que trata, Faria? Ele é o mesmo tema do outro filme também, que é o... O Inside Job. O Inside Job, o trabalho interno. É uma história dessa crise recente que continua nos afetando até hoje. A gente está aí vendo o dólar balançar na contação do mercado, isso ainda é um reflexo daquela grande desorganização do sistema financeiro internacional, criada por um ambiente extremamente especulativo, e até por ações, enfim, muitas criminosas e ilegais foram cometidas por vários agentes importantes dentro do mercado financeiro americano, enfim, na Bolsa de Nova York e outras instituições ali ao redor de Wall Street. Então, um pouco, os dois filmes contam a história desse processo, inclusive, assim, tem ali, quer dizer, são dois documentários, então, assim, tem até cenas, por exemplo, de depoimentos e de audiências da promotoria pública americana investigando os fatos ilegais que estavam por trás de boa parte dessa crise que começou lá em 2007, 2008, e que ainda está afetando o mundo, mais hoje na Europa, né? Mas também toca a gente, porque quando o dólar começa a balançar do jeito que está balançando, ainda é um rescaldo. O Mantega ontem declarou que nós estamos numa mini-crise, não é isso? Pois é. Dentro da grande crise. Dentro de uma grande crise. A gente está sempre tendo minis, mas, na verdade, é a grande... Provavelmente vem pela Marolinha, reduto da Marolinha, isso. A Marolinha gerou uma mini-crise. Que ainda não acabou, na verdade. É disso que se tratam, por isso acho que os filmes são interessantes. Nós vamos ficar meio estucadinho na beira da praia. Tá certo. Então, esses dois se complementam, né, Farieta? Isso. Pode ser encontrado facilmente o trabalho interno e o capitalismo, uma história de amor. A gente vai mostrar as capas aqui novamente para as pessoas que queiram acessar. Estão aí as boas dicas, então. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço. E vamos aí controlar quais são os próximos investimentos do Estado para poder estimular o Rio Grande do Sul para que ele volte a ser protagonista na economia brasileira. Obrigada pela participação de todos vocês. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um tema novo. E eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho